Foi instaurada uma comissão de CPI aqui na cidade de Rolim de Moura para investigar denúncias contra o prefeito Luiz Adermir Schock. Essa comissão foi instaurada na tarde desta segunda-feira. Quem faz parte desta comissão é o vereador Renato César Morari, como relator do processo. Já a outra parte, quem faz parte, é o vereador Chico como presidente e o vereador Enio Heine como secretário da comissão. Dr. Jorge, responsável jurídico aqui da Câmara, nos informou que agora os vereadores terão 90 dias para investigar as denúncias e depois tomar o veredito final. Se caça o prefeito ou arquiva o processo.